Oi turma, tudo bem? Mais um exercício sobre fórmula molecular, empírica e espacial. Estão prontos? Vamos lá! Entre as substâncias normalmente usadas na agricultura, encontram-se o nitrato de amônio, que é um fertilizante, o naftaleno, que é um fumigante de solo, e a água. A fórmula estrutural do naftaleno, nome científico da naftalina, é mostrada na figura adiante. Então, essa figurinha aqui representa o naftaleno. Acerca dessas substâncias, julgue os itens a seguir. Então, ele quer saber a fórmula molecular do naftaleno, se as substâncias são moleculares, e se uma molécula de naftaleno tem 16 ligações covalentes simples entre átomos de carbono. Aham! Vamos descobrir a resposta? Bom, está aqui o meu naftaleno, um pouquinho desajeitado, mas serve, né? Então, a primeira pergunta é a fórmula molecular, ele quer saber se é C10H10, então vamos descobrir. Olha só, quando eu tenho esse tipo de apresentação da minha fórmula, eu sempre tenho nesses pontinhos aqui, ó, carbonos, tá? Então, cada ligaçãozinha dessa, eu sei que é um carbono. E quando se apresenta desse jeito, as ligações com hidrogênio, elas não aparecem, tá? Mas elas existem, elas têm que existir para poder dar estabilidade para o átomo, mas eu não enxergo. Esses risquinhos aqui, eles representam as duplas ligações, tá? Lembrando que esse risquinho aqui, ele tanto pode estar desse lado quanto deste. É uma dupla ligação entre esse carbono e esse carbono. Então, tanto faz aqui onde está esses dois risquinhos. Onde eles estão, né? Porque eles são as ligações destes dois carbonos. E não desse anel ou só este anel. Ele vale para os dois, certo? Então, vamos contar quantos carbonos nós temos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, C10. Agora, quantos hidrogênios nós temos? Eu sei que cada carbono faz quatro ligações. Então, onde estiver faltando uma ligação, é porque ali vai ter um hidrogênio. Então, olha só. Um, dois, três. A quarta ligação é hidrogênio. Um, dois, três. Mais um hidrogênio. Então, agora vou olhar esse carbono. Esse carbono está fazendo uma, duas, três ligações. A quarta ligação é o hidrogênio. Esse carbono aqui. Um, dois, três, quatro. Ok, não preciso mexer. Ele já tem suas quatro ligações. Este carbono aqui. Um, dois, três. Quatro ligações. Está aqui em cima. Para este carbono. Um, dois, três. Falta uma. Este carbono. Um, dois, três. Falta uma. Este carbono. Um, dois, três. Falta uma. E para este carbono, um, dois, três, quatro. Está ok. Não preciso ligar mais ninguém aqui. Para este carbono aqui, um, dois, três. Falta uma ligação. Fechei, então, todo mundo. Agora, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. C10H8. Então, a minha primeira resposta lá, que ele fala que é C10H10, está errada. Não é C10H10, é C10H8. Na segunda questão, ele fala, as substâncias citadas são moleculares? Bom, ele está citando duas substâncias. Nitrato de amônio e o naftaleno. O naftaleno nós temos aqui. O nitrato de amônio é o NH4NO3. Tem moléculas de carbono aqui? Não, não tem nenhuma molécula de carbono. Então, ele não é uma molécula orgânica. Ele é uma molécula inorgânica. O naftaleno, sim, é uma molécula orgânica, porque é composta de carbono e hidrogênio, principalmente. Mas, aqui, eu não tenho carbono. Então, não é uma molécula orgânica. E aí, ele fala, em uma molécula de naftaleno, há 16 ligações covalentes simples entre os átomos de carbono. Bom, então, vamos ver essa ligação aqui entre esse carbono e esse carbono. Entre os dois, eu tenho uma dupla ligação. Então, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Não é uma ligação simples. Quando ele vem pra esse carbono aqui, ó. Aqui, eu tenho uma ligação simples. Entre esse carbono e esse... Ixi, vai ficar apertadinho. Aqui, eu tenho uma dupla, sigma e pi. Entre esse carbono e esse, eu tenho uma simples. Entre esse carbono e esse, eu tenho uma dupla. Entre esse e esse, eu tenho uma simples. Então, eu tenho alternando uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Então, eu vou ter aqui uma simples, 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 simples e simples. Eu vou ter seis ligações simples. E não 16, como o exercício tá falando. Então, é isso, pessoal. Resolvido, mais um exercício de fórmulas orgânicas. Legenda Adriana Zanotto E aí Obrigado.